Eu Nem Acredito Eu Sufocava de Nada Sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Quais cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Oh, 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 oh De criticava Dizia que teu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que o trouxa sou eu que não valorizava Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Dez e cinquenta vezes que você ligava Odeava Só pra ficar rodando da minha vida